Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Então pessoal, hoje eu vou fazer um omeletinho aqui, a moda eu vira. Aqui tem três ovos, já tirei as películas. Aqui pessoal, eu já vou até colocar a minha gordurinha pra esquentar, porque eu já já sequei a frigideira, já pus um tringuinho de óleo e vou fazer um omeletinho aqui de almoço, não vou fazer comida não, apesar que eu tô com visita aqui, meu irmão tá aqui hoje. Hoje o André tá aqui comigo, mas não vou fazer não. Ó, aqui pessoal, é um cheirinho de linguiçinha daquela seca e uns pedacinhos, bem pouquinho de toicinho defumado, que eu lembrei na última hora de descongelar, tá até um pouquinho de ar que eu pus no micro-ondas. Então eu já vou colocar aqui na frigideirinha, vou colocar, porque já tá esquentando a nossa gordurinha e eu quero dar uma fritadinha pro pessoal nele. Então, aqui ó, tem o nosso tomatinho, eu não pus muita coisa não, peguei o que tinha na geladeira, por sinal bem pouca coisa, porque eu vou aproveitar o André aqui, pra ele ficar com oz e hoje eu vou de tarde ir no mercado, se Deus quiser. Então tem o tomatinho, tem a cebola, aqui as preces, eu descongelei um pouquinho de mussarela, o nosso cheirinho verde, o nosso temperinho e eu vou colocar pra dar consistência um pouquinho de amido de milho. E aqui é um arrozinho, ó, que sobrou de ontem. Então na verdade eu vou fazer uma, um omeletinho de arroz. Ah, eu vou aproveitar tudo que eu tenho aqui, né não? Eu não vou fazer comida. Não, não, não. A gente já comeu uma bela de uma torta que eu fiz ontem, de palmito. Então, a tarde eu vou fazer uma de frango, já vou fazer uma torta de frango, que me pediram ontem. Tá até aqui, ó. Ó, já até tirei o frango, ó, de tarde eu já vou postar no Facebook. Aqui, ó, pessoal, pra tirar o cheirinho do, um pouquinho do ovo, eu vou pôr um pouquinho de água. Dizem, né, que tira o cheiro forte do ovo. Não sei, mas tira, não é? Não sei, eu vou colocar agora a cebola, vou colocar a cebolinha, depois o tomate. E por quê? Eu já dei uma fichadinha nessa linducinha, nesse beijo no micro-ondas. Já dei uma fichadinha. Agora é só pra pegar o gostinho dos tenteio, não é? É, ó. Só pra pegar o gostinho dos tenteio. Ah, vou fazer uma coisinha bem rápida aqui. O André não é muito de comida, eu também não. Então, mas eu tô à fome e com a vontade de comer. Então, aqui, ó, já bati os ovos ligeiramente batidos. Então, agora eu vou pôr. Não vou pôr tudo esse arroz, não, porque eu vou deixar pra jantadeira, né, que ele vai ficar aqui comigo hoje. Aqui, ó, pessoal, é, talvez umas três colheres de arroz já cozido, viu? Agora aqui eu vou colocar um pouquinho de páprica picante. Só um pouquinho, vira. Porque é um pouquinho do tempero baiano. Só um pouquinho. Isso que é mão pesada, pessoal. Que mão pesada que eu tenho pra tempero, viu? Ó, um pouquinho do nosso temperinho pronto, ó. Tá vendo? Bem pouquinho, né? Porque o arroz já tá temperado. A gente já vai acrescentar nossos pedacinhos de mussarela pra ela derreter junto. Ó. Ó, tava esperando os ovos passarem. Tá passando bem agora, na hora que eu tô gravando. Ah, não vou sair lá fora pra correr atrás do homem do ovo, né? Ó, já deu uma murchadinha na cebola. Agora a gente vai jogar o nosso tomatinho. Sem semente, pra não soltar muita água. Ó, ele dá só uma fechadinha aqui, pra ele dar uma murchadinha também. E continuar aqui nos nossos ovos. Então, eu já coloquei o nosso temperinho baiano. Um pouquinho de páprica picante. Agora eu vou colocar o nosso cheiro verde, que já tem salsinha e cebolinha junto, ó. Ah, é uma comidinha bem rápida. Porque eu tive que sair com o André de manhã. Ah, já aproveitei ele aqui e falei, você vai voltar pra casa, filho. Você vai ficar com o Ozzy, que é o meu cachorrinho. Que ele não fica sozinho, senão ele se mata. E eu falei assim, eu vou aproveitar e já vou no mercado. Agora, pessoal, eu vou pôr aqui, ó. Não, eu vou pôr na medida. Que é pra gente ter uma ideia, né? Isso aqui é um amido de milho, viu? Ó, vou pôr esse tantinho aqui, ó. Uma colher, vai. Uma colher de sopa rasa. De amido de milho, só pra dar uma engrossadinha aqui no nosso omelete. Enquanto isso, o nosso tomatinho tá indo aqui, ó. Já tá fazendo gostinho do beijo, da linguiçinha, da nossa cebola. Pra completar, eu não vou pôr alho natural, não. Vou pôr esse botinho aqui, ó. Tá, ô, Dendré? Aqui, ó. Tá vendo? Vou só um pouquinho de alho aqui. Ó. Nossa, ó. Nossa, vai ficar muito bom isso aqui, pessoal. Você viu? Por cima da geladeira, a gente fala, mas é verdade, ó. Um pouquinho de colorau, pra dar a cor aqui no nosso omelete. E com um pouquinho daquele alhinho que já entrou, um pouquinho, que a gente comprava no mercado, eu vou usar alho aqui, ó. Mas como eu tô com um pouquinho de pressa, eu ainda vou ter que ir no mercado hoje. Bom. Olha que espetáculo. A nossa, nosso refogadinho aqui, ó. Ó, já tá quase no ponto, tá vendo? Tá quase no ponto da gente jogar nossos ovos, nossa mussarela, nosso arrozinho misturado aqui. Eu acho que eu vou pôr até mais uma colherzinha de arroz, viu? Que é pra dar mais consistência. Vou pôr mais. Tem que deixar um pouquinho pra janta, mas eu vou pôr mais um pouquinho de arroz aqui. Fiz mais uma ou duas colherzinhas de arroz. Pronto, agora, ó. Nossa, vai ficar show esse omelete, viu? Ah, é rápido, né? Não vai, comida não vai, literalmente não vai. O que que eu posso fazer? Eu não sou de comida, pessoal. Eu não sou de comida. Eu sou de besteira. Eu sou de besteira. Ó, vamos lá. Tchan, 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 tchan. Vamos chegar mais pertinho de mim aqui. Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Ho, ho. Onde eu estou? Ho, ho. Oi, bom dia. Tudo bem, pessoal? Ó, nossa refogadinha, com tomate, cebola, bem pouca, viu? Um pouquinho só de sal, de linguiça e um pouquinho só de bico, ó. Agora, a gente vai acrescentar os nossos ovos, ligeiramente batidos, com arroz já cozido, com mussarela, cheiro verde e os temperinhos habituais. Uh, tá caindo aqui, tá sobrando. Tá tudo muito bem quentinho, agora vamos lá, né? Fazer um omeletão. Esse aqui vai ser nosso almoço. O meio do André. Ah, não. Falei, não, não vou temperar feijão. Não, não, não. Não, não, não vou inventar moda, não. Agora eu vou fechar, vou dar uma abafadinha nele. Enquanto isso, eu vou ficar conversando com vocês. Porque, Gustavo, eu pretendo fazer uma torta de frango, ó. Já até tirei aqui o peito do frango, ó. Já tô descongelando ele. Por quê? Porque eu quero ver se eu faço. Aproveitar o André que tá aqui, né? Aí já tem mais gente pra comer junto comigo, né não, pessoal? Aí eu já não fico também com tanta coisa assim. Ontem eu fiz uma de fomento. Nossa, mas ele adorou. Martinhas comeu, todo mundo comeu, todo mundo gostou. Que bom, a torta já tá no fim. Já tá se fingando a torta. Hoje eu faço uma de frango, que o Martinho pediu ontem. Ah, mãe, faz uma torta de frango. Então, hoje eu faço uma torta de frango, bem saborosa. Aí eu vou postar no canal, entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Mas, enquanto isso, nosso omeletinho, ó. Já tá pegando forma aqui, ó. Ó, tá abafadinho aqui, tá vendo? Já tá cozinhando, ó. Aí já tá cozinhando, ó. Enquanto isso, você vai fazendo assim, né? Dando uma enroladinha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou postar esse vídeo agora. Eu vou acabar de fazer esse omelete e já vou postar ele. Porque ele é bem curtinho, né? Eu nem parei, então dá pra fazer isso. Eu acredito que dê, né? Porque eu tô aprendendo, sabe? Tô aprendendo ainda. Eu sou nova ainda, né? Dá tempo de se aprender alguma coisa, né não, pessoal? Essa vida é um aprendizado. A gente vai aprendendo devagarzinho, né? A vida vai ensinando a gente. Olha aqui, agora eu vou dar uma aberturinha aqui. Deixa eu colocar vocês aqui. Vou dar uma aberturinha aqui, ó. Que é pra esse ovo que tá cru penetrar por baixo do nosso omelete e já ir cozinhando tudo por igual. Porque três ovos ficou muito. E tá sobrando ovo cru aqui. Então, a gente vai fazendo assim, ó. A gente vai abrindo do lado devagarzinho, né? Bem devagarzinho. E já vai deixando cozinhar. Enquanto isso, já vai fritando a mussarela. As beiradas do nosso omelete já vai ficando bem cozidinha. Porque o ovo vai passando por baixo. O excesso do ovo vai passando tudo por baixo aqui, ó. Então, vai cozinhando tudo por igual, entendeu? Esse aqui vai ser o nosso prato hoje. Mais tarde eu pretendo fazer uma coisa melhor. Talvez uma... A torta de frango, né? Vou ver o que tá faltando. Já vou aproveitar, vou no mercado que ele tá aqui. É, pessoal. Tem que aproveitar, né? Tem que fazer assim. Quando eu venho alguém me dar um socorro, um suporte, aí eu corro e faço as minhas coisas. Caso contrário, eu não tenho muita gente que dê pra contar, não. Aqui, ó. Vai passando por baixo, ó. Vai cozinhando ele, ele vai penetrando. Olha que show! Vai ficar muito bom o nosso prato. O nosso almocinho, viu? Devagarzinho, né não? Devagarzinho, ele já vai cozinhando a parte de baixo. Eu vou abaixar um pouquinho o fogo. Agora eu tô pensando. Se eu viro ele aqui, eu acho que eu vou virar ele na própria tampa. Entendeu? Vou virar ele aqui na própria tampa, ó. Vou virar ele aqui na própria tampa. Pra vocês verem que a parte de baixo já tá cozida. Ó, já tá. Agora eu vou virar pra cozinhar, pra fritar o outro lado do omelete. Um, dois e... Opa! O bom é que eu não deixo muita gordura, ó. Douradinho. Eu já aproveito a tampa, ó. Ó, que show! Já aproveito a própria tampa e já viro ele. Eu já tava querendo queimar, viu? Eu fico aí no papo com vocês. Eu quero fazer o vídeo inteiro, que já tá pra postar. É aonde eu quase quei o meu omelete. Hum, vou abaixar, né? Vou abaixar o fogo. E já tá quase pronto, pessoal. Já tá prontinho o nosso omelete. Que delícia, hein? Você viu? Rapidinho. Ah, eu ajuntei o que tinha na geladeira. Eu falei, não. Tinha dois tomates? Falei, vou usar um. Tinha a meia cebola? Falei, essa que vai. Não vou abrir outra. Aí descongeli a mussarela, peguei um pedacinho. Hum! Que delícia, pessoal! Eu acredito que já tá bom. Com muito mais, já tá bom. Com muito mais. Com muito mais. Com muito mais. Com muito mais. Obrigado.